Glory Hall Só macetando a mão dentro pra gente ver o que que tem lá né Ai Quem é esse feio? Helena Maldita Porra Morna Salon Scarlett Isso, eu não sou careca Tão vendo meu delineado? Hoje eu fiz uma make diferente A minha amiga foi embora Miranda Lutão A terra encarranha do nariz Você conseguiu fazer isso acontecer Parabéns Ó Uau Odoiá rainha Odoiá Quatro Três Dois Aaaaah Meu nome é Dita E eu vou ser sua mestre hoje Ai Uau Uau Shannon Paul Mamaru está na casa Mamaru Arganza Não dá pra desistir né? Dá Se quiser Fica à vontade Eu realmente não entendo porque você fica fazendo essa cara enquanto a gente tá falando sobre você É porque eu tô chocado Entendi Obrigada Tô achando que o inferno é lá fora meu amor? O inferno é aqui ó O inferno é aqui ó Fim 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 Obrigado.